O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 21 de março. Instituto Vital Brasil alerta para o aumento do número de pessoas picadas por escorpiões no estado. Primeira usina solar do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio está recebendo os últimos ajustes para entrar em operação no próximo mês. E você vai conhecer mais dois ajudantes animais do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, hoje é o dia internacional da Síndrome de Dow. E para falar sobre essa data, nós convidamos a pediatra Ana Paula Baumblatt, que integra a equipe do Ambidal, que é o ambulatório do Hospital Universitário Pedro Ernesto, focado no atendimento às pessoas com a síndrome. Bom Dia PV, é com você. Bom Dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. O Ambidal é um projeto pioneiro que beneficia muitas famílias e é uma referência no Rio de Janeiro quando o assunto é a síndrome de Dow. Nós vamos conversar agora com a pediatra Ana Paula Baumblatt. Bom Dia Ana Paula, como é realizado esse trabalho da Ambidal? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, representando a equipe do Ambulatório Multidisciplinar de Síndrome de Dow do Hospital Pedro Ernesto. Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Dow, uma alusão à trissomia do cromossomo 21. Então a gente tem 21 de março, como 21 relacionado ao par cromossomo 21, e o março 3, que representa na realidade a trissomia. Então por isso foi escolhida essa data e é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Como é realizado esse trabalho? Quais são os atendimentos que a Ambidal presta lá? Então o Ambulatório, ele é um projeto de extensão dentro da universidade que acolhe famílias de pessoas com síndrome de Dow na faixa etária de 0 até 3 anos de idade. É um ambulatório exclusivo de síndrome de Dow, onde a gente tem atendimento de pediatria, genética médica, nutrição, fisioterapia. E a gente tem toda uma estrutura e um recurso do hospital para encaminhamento para as especialidades conforme as crianças precisem. Ana Paula, você também tem uma relação muito forte com esse projeto, né? Conta um pouco pra gente sobre essa ligação. Esse projeto nasceu, na verdade, a partir do nascimento do meu filho, eu sou mãe de um menino com síndrome de Dow, que tem 13 anos, que é o Fernando. E a partir do nascimento dele, conversando também com a professora, a doutora Raquel Boy, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas, chefe e coordenadora da parte de pesquisa e acadêmica do UmbDow, a gente, numa conversa muito informal, achou que havia uma lacuna, um espaço para que a gente criasse uma forma de atendimento e acolhimento às famílias com síndrome de Dow. E daí surgiu o UmbDow, a equipe se reuniu, nós fizemos várias reuniões de capacitação profissional, né? Entre nós mesmos, né? A gente foi estudar a síndrome de Dow e aí nasceu o UmbDow com um paciente. E atualmente a gente tem 200 famílias acolhidas, né? Porque, na verdade, a gente não presta atendimento só para o paciente com síndrome de Dow, mas também para a sua família, né? 200 famílias contempladas com atendimento por esse projeto. Ana Paula, hoje você acredita que há uma conscientização maior da população a respeito da síndrome de Dow? Sim, eu acho que ter síndrome de Dow hoje não é igual ter síndrome de Dow há 50 anos atrás. Na verdade, há 50 anos atrás as pessoas com síndrome de Dow ficavam dentro das suas casas e não eram nem mostradas para a sociedade, né? Atualmente, a gente tem vários processos que trazem essa visibilidade. Então, em 2011, a partir de uma iniciativa das famílias mesmo, de pessoas com síndrome de Dow, de organizações, de pais, foi levado para a ONU a criação do Dia Internacional da Síndrome de Dow para trazer essa visibilidade, né? Para trazer essa conscientização. E a gente tem hoje a lei brasileira de inclusão e as pessoas com síndrome de Dow estão frequentando as escolas regulares. A gente tem as leis que protegem as pessoas com deficiência, né? É que dão direito ao transporte, benefício de prestação continuada para quem não tem direito, meia entrada para ingressos de cinemas e teatros e parques. E acho que isso tudo permite que as pessoas com síndrome de Dow ocupem seus espaços, né? Ocupem um espaço na sociedade que possam ser incluídas e inseridas com dignidade dentro da sociedade. E esse projeto AmbiDow, ele conta com algum tipo de apoio? Ele é vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas conta com algum tipo de apoio? A gente não tem um apoio, assim, eu acho que, assim, o projeto ele é limitado no sentido de que a gente precisaria de mais recursos humanos, né? E também de um espaço adequado multidisciplinar de atendimento, de clínicas de reabilitação para terapias de estimulação precoce, para atendimento psicológico às famílias. E a gente não tem toda essa estrutura ainda montada, sabe? Então, assim, na verdade é um projeto muito de doação, um trabalho muito árduo. A gente não consegue ampliar esse projeto, porque, na verdade, a gente não tem... A gente prefere preterir o atendimento em detrimento de continuar oferecendo a mesma qualidade do atendimento. Então, a gente prefere ter menos pacientes e conseguir fazer o nosso trabalho de forma adequada. E para que essas crianças cheguem, como a gente acabou se tornando uma referência, então a gente já é... a gente absorve obrigatoriamente todos os pacientes que nascem, né? Dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E também as crianças que vêm das maternidades públicas, que já fazem contato diretamente com a gente, através do e-mail, solicitando consulta. E como um interessado pode ter acesso ao Umbidal também? Você falou dessas parcerias com a maternidade, dos próprios recém-nascidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Como um interessado pode ter acesso ao Umbidal também? É. Eu gostaria aqui até de destacar umas parcerias interinstitucionais que o Umbidal tem, por exemplo, com a Universidade Federal de Friburgo, onde a doutora Bruna Navinas, que é professora de odontologia, acaba recebendo os nossos pacientes para tratamento odontológico, assim como a PPC, que é a Policlínica Pequê Carneiro, recebe nossos pacientes para tratamento dentário também com a professora Bruna Michalski. E o Instituto Fernandos Figueiras, recentemente a gente fez um trabalho muito bacana, que foi investigar a resposta vacinal das crianças com síndrome de Down. E a gente coletou o exame para fazerem análises no laboratório da Fiocruz. Foi um trabalho pioneiro também em síndrome de Down. e nossos pacientes aceitaram participar e esse trabalho, inclusive, se tornou um artigo que foi enviado para a revista clínica. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje com um alerta importante sobre os escorpiões. Do início de janeiro até hoje, 147 pessoas foram picadas pelo animal aqui no estado do Rio. A presença de escorpiões tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em áreas do estado do Rio, onde antes eram menos frequentes. As razões para isso ainda estão sendo estudadas, mas as mudanças climáticas podem ser apontadas como um dos fatores. Nos últimos anos, o Instituto Vital Brasil já colaborou no controle destes animais em municípios como Petrópolis, Rio das Flores, São Francisco de Itabapoana, São Goçalo, Três Rios, Pinheiral, Piraí e Sapucaia. Entre as estratégias desenhadas para lidar com a situação estão o apoio teórico e prático às prefeituras para identificação, prevenção e controle da proliferação de escorpiões. O biólogo do Instituto Vital Brasil, Cláudio Maurício de Souza, reforça os cuidados e riscos ao encontrar um escorpião. Para a gente se prevenir do acidente com esses animais, a população tem um papel fundamental. Primeiro, os moradores devem procurar vistoriar o interior e o arredor das suas casas, procurando todo tipo de ambiente onde possam proliferar escorpiões. Esses animais têm preferências por ambientes escuros, úmidos e que têm a proliferação de insetos domésticos, principalmente as baratas. Uma outra medida, no caso, das pessoas encontrarem escorpiões. Nesse caso, elas devem procurar se proteger ao máximo. Jamais colocar a mão desprotegida no escorpião e, se possível, de maneira mais segura possível, colocar ele dentro de um potinho, que pode ser de vidro, pode ser de plástico, tirar uma foto e levar essa informação para o seu órgão de vigilância ambiental e saúde, no seu município. E, principalmente, no caso da ocorrência de acidente por escorpiões ou da suspeita de acidente por escorpiões, procurar socorro médico imediatamente. Não tem socorro caseiro, tratamento caseiro, que vai poder ajudar na evolução do envenenamento por escorpião, que, em crianças, principalmente, pode levar a óbito. A primeira usina solar do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio está recebendo os últimos ajustes para entrar em operação no próximo mês. A transição para o modelo energético sustentável representa também uma economia nos gastos do Estado, recursos que podem ser usados para novos investimentos. A usina concentra um sistema fotovoltaico instalado em um terreno em Piraí, no Médio Paraíba, e vai abastecer o prédio-sede do DR na capital e a unidade de Niterói, gerando uma economia anual estimada em 4,26 milhões de reais para o Estado. A Prefeitura do Rio prorrogou para 30 de maio o prazo do edital de chamamento da Lei do ISS Neutro. Vão ser destinados até 60 milhões de reais por ano em crédito tributário para as empresas que investirem no mercado voluntário de crédito de carbono. Quem vai explicar essa iniciativa é o secretário municipal de desenvolvimento urbano e econômico, Chicão Bulhões. Uma forma de financiar isso hoje é o crédito de carbono, que ainda não está regulamentado pelo Congresso Nacional, mas que já existe um mercado, que se chama mercado voluntário, em que as empresas e pessoas podem acessar voluntariamente esse mercado para comprar um crédito que é emitido por essas empresas e projetos que são limpos. Isso faz com que as empresas que queiram fazer a sua compensação das suas emissões possam, claro, incentivar e dar um dinheiro para os projetos justamente que têm um olhar de maior sustentabilidade. Ontem você viu aqui no Bom Dia, Lerge, a gavião fêmea, que faz parte da equipe de animais usados para garantir mais segurança nas operações de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Hoje eu vou mostrar que os treinadores têm também como aliados uma cabra e um cachorro. Ele é arisco e está sempre antenado com a aproximação de aves que possam ameaçar os voos no Aeroporto do Galeão. Esse é o Hammer, um cão sem raça definida que apareceu na região do terminal. Logo que foi resgatado, os tratadores perceberam que o animal tinha dom para caçar. E não é que eles tinham razão? A equipe entra com ele para poder fazer a dispersão desses animais. Não tem ataque, não tem nada. A gente coloca uma coleira grande, uma guia grande e faz o afugentamento dessas aves. Ele não chega a capturar, né? Não, não. Captura, não. Normalmente, o Hammer é usado para afugentar o pássaro carcará, natural da fauna brasileira. Eles pousam no gramado para se alimentar, mas ao voarem podem provocar algum incidente. Além do cão, a equipe tem ainda um auxílio especial para deixar o gramado no entorno das pistas bem aparado. Essa cabra, muito simpática. A estrela ajuda a reduzir gastos e diminuir o consumo de combustíveis fósseis usados em equipamentos motorizados para cortar a grama. Foi identificado que nas áreas onde ela atua, além da parte de vegetação, ela também contribui para a ausência de outros animais. Então, ela faz um misto de controle da vegetação em áreas de difícil acesso com a economia de combustíveis fósseis, o que é extremamente importante, e também contribui para a segurança operacional da aeroportuária por conta da ausência de bichos no local que ela está atuando. A estrela chegou aqui no aeroporto internacional em 2021, pequenininha. Foi passando pelo treinamento, enfim, é um animal super dócil que a gente consegue chegar perto, fazer carinho, olha só que graça. E ela ainda, ó, gosta de comer bastante, além do mato. A cacá, o ramer e a estrela. Com essa turma animal, o trabalho aqui parece bem divertido, principalmente para a cabrinha. O trabalho fazendo a coisa que ela mais gosta, que é se alimentar. Então, longe de ser um sacrifício para ela, né? A estrela é uma graça, né? Veja agora na agenda do plenário os projetos que serão analisados nesta quinta-feira com transmissão ao vivo da TV Alerj, a partir das três da tarde. Os parlamentares votam proposta dos deputados Alain Lopes e Felipe Soares que proíbe ligações com mensagens eletrônicas de telemarketing. Em segunda discussão, o projeto dos deputados Filipinho Raves e Índia Armelal que obriga clubes que tenham atletas com idade até 18 anos registrados em federações esportivas a exigirem comprovação de matrícula e frequência escolar desses jovens. Em primeira discussão, proposta da deputada Marta Rocha que cria a Semana Estadual do Lixo Zero. Também na pauta, projeto do deputado Márcio Canella que cria o selo Empresa Amiga da Terceira Idade para reconhecer empresas que favoreçam a integração de pessoas idosas ao mercado de trabalho. Já os deputados Brasão e Fábio Silva querem proibir pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher de participarem de concursos públicos ou assumirem cargos de comissão na administração pública. E a deputada Tia Ju determina a realização de rastreamento e testes genéticos para detecção precoce de câncer em pessoas a partir de 35 anos. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail. Você já sabe, tvalerje.rj.gov.br A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você! Tchau! 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 Tchau!